Como é que é Matinha? Hoje é o meu quinto dia aqui na Amiama Nós temos nós outra vez Hoje temos aqui um... Muito fofo Não é? Olha, ele não quer ficar desfechado, olha Lindo É linda, não é? Muito fofinho, não é? Está ali a minha Também Temos mais de um esmo Está bom? Mãozinho Está lá? E o mic? Olha o mic Vou fechar aqui esta porta Para evitar fugas Hoje está um bocado de calor Está um bocado muito calor Olha o mic Olha o mic O mic É que é nervoso Ele é muito nervoso Ele é muito nervoso Está assim nervoso E os labradores Retrievia de labradores Olha... Os Golden Golden Retrievia... Lindos Benny E... E... Mar... Não sei... Não sei... Mar... O... Ola... 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 E assim... Dão isso... Ola... Ola... E aí